Vou abrir a porta do meu coração Não vou mais fechar Porta fechada, a tristeza entra E machuca alguém que gosta de amar Chega de representar no palco do amor Quantas vezes fui à toa Joguei fora sentimentos Que germinaram, mas com o tempo se acabou Vou plantar uma rosa no meu coração Pra se tornar jardim e flor Aguarei com sentimentos Pra renascer de novo O verdadeiro amor Chega de representar no palco do amor Quantas vezes fui à toa Joguei fora sentimentos Que germinaram, mas com o tempo se acabou Vou plantar uma rosa no meu coração Pra se tornar jardim e flor Aguarei com sentimentos Pra renascer de novo O verdadeiro amor O verdadeiro amor Vou abrir a porta do meu coração Não vou mais fechar Não vou mais fechar Porta fechada, a tristeza entra E machuca alguém que gosta de amar Lá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá